Opa! E aí, pessoal da LeBlaring Pro, tudo bom com vocês? Galera, eu tô aqui com uma ferramenta insana que eu quero mostrar Que, mano, você aí que às vezes tem preguiça de estudar Mentira, não necessariamente você que é preguiçoso Mas ali, às vezes você não tem tanto conhecimento de teoria musical Ou você até tem, mas quer encontrar uma forma diferente de Pô, achar uma ideia de progressão harmônica interessante Vou mostrar pra vocês um plugin muito massa aqui chamado ChordGen Que é um desses plugins que, pô, tem vários, 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 vários acordes já pré-prontos ali Pra você só fazer uma progressão de uma forma muito simples Vou até ligar aqui o meu MIDI Vocês estão vendo que eu tô com um tecladinho aqui E, cara, o interessante é que com esse plugin você vai poder tocar progressões harmônicas Mesmo sem ter habilidade, né? Ou seja, você pode até utilizar aqui o teu teclado normal O teu teclado do computador também vai funcionar Porque você vai ter que tocar uma nota e ele vai tocar um acorde inteiro Então, vou mostrar pra vocês Estamos aqui no FL Studio, estou com a minha skin maravilhosa rosinha E estou aqui com o ChordGen aberto num beat que eu fiz Pra exemplificar isso aqui pra vocês, pessoal Então, vamos lá Você vai abrir o teu ChordGen E aqui você já vai estar de cara com várias configurações que você pode fazer A primeira que você vai fazer, obviamente É escolher uma escala da sua música, né? Eu escolhi aqui, por exemplo, Fá E aqui no tipo eu coloquei menor, minor E aqui tem várias e várias escalas pra você escolher, né? Além disso, você também pode escolher aqui a região que você vai querer ir pra tocando Se é padrão ou se é mais grave, né? Uma oitava abaixo ou duas oitavas abaixo ou uma oitava acima, duas oitavas acima, né? Isso aqui são semitons, então menos 12 são menos 12 semitons Que é uma oitava Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Então, talvez seja uma boa hora pra você entrar aí na lista de espera do Home Studio Pro Que é o nosso curso de produção musical Eu tô aí deixando no link da Bill também, tá bom? No link da descrição Aqui no Chord Type, se liga que você tem várias e várias opções de acordes Eu escolhi essa aqui, ó Menor com sétima e adição de décima primeira Eu achei uma sonoridade interessante Daqui a pouco a gente vai ouvir Tem algumas outras funçõezinhas aqui Por exemplo, Voices É você definir aquela coisa das oitavas Só que pras vozes da sua harmonia O que são as vozes da harmonia? Vamos supor que cada acorde aqui vão ter 5 notas Então, cada nota do acorde é como se fosse uma voz E aqui eu consegui definir se eu quero que, por exemplo A quinta voz seja mais aguda Ou seja, uma oitava acima Ou ela seja mais grave, uma oitava abaixo Aqui você pode ir definindo Eu gostei aqui dessa predefinição de mais 12 aqui pra quinta voz A quarta, terceira, segunda na região padrão E a primeira voz, uma oitava abaixo E aqui você também pode definir outros parâmetros Por exemplo, o Velocity Que é a intensidade das suas notas Você pode definir tanto um parâmetro geral aqui Quanto o parâmetro pras vozes também Então eu fui definindo aqui De acordo com o meu gosto pessoal Eu recomendo que vocês vão tocando o acorde E percebendo o gosto de vocês também, né? Então é, ó Vou tocar só uma nota Tá até mais aguda aqui Mas eu posso tocar A região normal e a região mais grave Então eu tô tocando aqui O meu acorde de Fá menor Com décima primeira Só apertando a tecla Dó aqui Que é o meu centro tonal padrão, né? E aqui a gente tem como definir também Uma propriedade temporal das notas, né? Você pode escolher entre os modos Arp, Time ou Sync Eu gostei aqui desse Sync Que também me dá a liberdade de trabalhar Com o ritmo de todas as vozes separadas, né? Então aqui na minha primeira voz Eu deixei aqui zerado E aí nas outras eu fui configurando De acordo com o meu gosto pessoal Que gerou essa sonoridade Que vocês estão ouvindo aqui, né? Esse Esse ritmo Eu defini aqui, ó Tá bom? Então é só vocês ir configurando aqui De acordo com o que vocês acharem melhor Que vocês vão chegar Num resultado interessante E original, tá bom? O que é mais importante Beleza Como é que eu faço Pra utilizar esse plugin? Porque você vai perceber Que quando você adicionar ele aí Na sua DAW Ele vai estar vazio Ele não vai tocar nenhuma nota Você precisa definir Um instrumento Que vai receber Esses acordes Que vai receber Esse sinal mid Tá bom? Então, ó Aqui no FL Studio Você clica Nesse iconezinho aqui Nessas duas engrenagens E essa tomadinha junto aqui, né? E aí você vai procurar Nessa região mid Aqui por Output Port E aí você vai definir Um número qualquer aqui Eu preferi Definir pelo 2 Porque às vezes Eu utilizo o 1 Já pro meu teclado Mas aí vai da sua preferência Coloquei aqui Output Port 2 Fechei aqui meu ChordJ Abri um instrumento Melódico No caso aqui Eu peguei esse Spitfire Audio Intimate Gram Piano Que é um ótimo piano Que também tá incluso Lá no Landy R Studio Junto com o ChordJ Pessoal, tô aqui então Mostrando essas ferramentas Que estão inclusas Lá no Landy R Studio Que é um programa de assinatura Pra produtores musicais Que incluem Plugins, samples Distribuição Masterização ilimitada Das suas músicas Enfim, tem uma porrada De coisa muito insana Por um preço muito acessível E pra você aí Que é inscrito Da LeBlend Pro A gente ainda preparou Um desconto especial De 15% aí É só clicar no link Que a gente deixou Na descrição E no comentário fixado E você vai ter acesso A essas ferramentas Maravilhosas Que a gente utilizou Pra fazer a melodia Desse beat aqui Então não perde não Porque né Descontinho é sempre bom Então aproveita aí E experimenta o Landy R Studio Com esses plugins aqui Eu escolhi Esse Intimate Gram Piano Ele tem essa sonoridade aqui Deixa eu tocar Umas notinhas pra vocês Coloquei aqui O meu instrumento melódico E aí eu venho aqui Nessa abinha também E aí ao invés de pôr No Output Eu vou colocar no Input Como se fosse um cabinho Eu coloco aqui No 2 Que é o mesmo número Que eu defini ali Pro meu Chord Jam E aí é só você Selecionar seu Chord Jam Aqui no Channel Rack E aí você toca Uma nota E ele toca um acorde inteiro E aí eu vim aqui E fiz algumas notas Pelo Piano Roll mesmo Então tá aqui A nota Dó A nota Sol A nota Dó A nota Lá A nota Si Consegui fazer uma progressão aí Que tem 4 acordes Ou seja Com bastante variação né Tem a repetição também né Desse primeiro acorde Pra ter um Pra ser uma coisa bem memorável Um bem chiclete né Um beat bem chiclete Mas tem a variação Que deixa a música Mais interessante né E bom Um adendo aí Pra você que for fazer o beat Não siga as notas base Do seu Aero 8 Do seu baixo Essas aqui Que você tá colocando No seu Chord Jam Tá bom Porque as notas Que você tem que referenciar São as notas Da sua progressão né Se você tiver Tocando em Dó maior Provavelmente vai ser Vão ser as mesmas notas Aqui que você tá usando Piano Roll Mas eu por exemplo Tô escolhendo A escala de Fá menor Então as notas Eu tenho que ficar de olho Aqui no Chord Jam né Então Eu vou deixar aqui de ladinho E eu vou botar Pra tocar Pra vocês ouvirem Como ficou A nossa progressão harmônica Que eu não tive Praticamente trabalho nenhum Em fazer A não ser Só dar uma brincadinha Aqui nos parâmetros Do Chord Jam E escutar o resultado Então vamos lá Fá menor com décima primeira Dó menor com décima primeira Fá menor com décima primeira Novamente Dó sustenido maior Ré sustenido com décima primeira Então acordes bem legais aí E essa foi a nossa pattern Do Chord Jam E aí pra dar uma aprimorada Aqui no nosso beat Que tá bem simples Mas eu achei muito interessante Eu coloquei só mais uma camadinha De um plugin aqui Que também é dessa pegada De você tocar só uma nota E ele te dá uma coisa Bem cheia né No caso eu utilizei o Landyar Chromatic Que ele é semelhante ao Arcade Não sei se vocês já conhecem Mas é um plugin semelhante São vários loops aqui De voice E também algumas Modularizações aqui Algumas coisas interessantes E efeitos Que vocês podem tocar Basta vocês Se vocês tiverem um teclado MIDI Tocar as teclas brancas Pra você ter um resultado sonoro E aí as teclas pretas Elas fazem os efeitinhos Então eu acho muito legal Essas vozinhas Lembre-se de definir aqui também A escala da sua música Eu defini aqui em Fá menor E fui aqui no meu piano roll E desenhei alguns loops também E aí eu fiz o mesmo esquema aqui De fazer algo que se repete Que no caso foram essas notas aqui Elas se repetem na barra 1 E na barra 5 Na barra 1 a 3 E depois na barra 5 a 7 Mas pra variar aqui Na barra 4 E na barra 8 Eu coloquei notas distintas Então vamos ouvir aqui A pattern do chromatic E ver como ficou Muito massa né Esse resultado E aí eu vou mostrar também Alguns efeitinhos Que eu incluí nos dois Porque eles não estão soando Da forma que é bem de fábrica No meu piano Eu coloquei Esse Landyar FX Electric Que é um plugin 1 knob Eu adoro O plugin 1 knob Que é só você selecionar um preset Dar uma mixadinha aqui E você já tem uma sonoridade rápida E interessante pro seu som E aí coloquei uma equalizaçãozinha Só pra capar um pouquinho Dos graves E aqui no meu chromatic Eu coloquei um FX Voice Que também é um plugin 1 knob Da Landyar Nesse preset long delay Da parte de delays né Então ele vai ter coisa de delay De reverb Saturação Efeitos Tem uma caraiada aqui De preset Em 5 modos distintos Pra você escolher Tá bom? Tudo incluso no Landyar Studio Que maravilha E também adicionei Esse Little Outer Boy Aqui Que eu automatizei Pra aparecer aqui Só quando dropa Com a bateria Tá bom? E aí esse Outer Boy Ele tá só fazendo Uma camada de harmonia Uma oitava abaixo Na verdade não é nem Uma oitava abaixo É só com um formato de voz Um pouco mais grave né Então deixa eu mostrar Pra vocês só a voz aqui Ela tá tocando Dessa forma aqui Se eu pôr o mix no 100% Mas como ela tem uns artefatos Meio bizarros assim Eu preferi deixar o mix Mais baixo assim Pra ele não ficar tão destacado Essas bizarrices Mas ter esse pezinho a mais Quando dropar Beleza? E de parte melódica É basicamente isso Você utiliza acordes Muito bons E muito interessantes Com uma sonoridade Muito cheia E muito Enfim cara É gostoso de ouvir E um plugin de voz Também com loops Melódicos Maravilhosos E foi só isso Que eu precisei Pra minha parte melódica E aí eu fiz aqui Um bounce check né Com uma bateria de drill Bem simples Coloquei aqui Um Hero 8 Um Hi-Hat E eu acho que Eu tinha esse slide aqui Mas acabei preferindo Tirar ele Hi-Hatzinho Kick Snare Então vamos ouvir aqui A bateria de drill O foco aqui não é Necessariamente a bateria Mas eu vou mostrar aqui No Channel Rack Como que ela tá Bem simples Muito legal né Minha parte preferida Aqui da bateria Foi esse bounce Que eu fiz Com um loop aqui De Hi-Hat Do Splice E um loop De Hi-Hat Do Land R Adoro 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 Plugins E samples De Assinatura Então é isso Vamos dar uma ouvida Aqui no beat final E se você gostou Desse videozinho De uma dica mais rápida Mais simples Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga mais possibilidades De beat making Formas distintas De você chegar em resultados Criativos Em resultados De altíssima qualidade Profissional Não esquece de deixar Um likezinho também Compartilhar o vídeo Com o brother E se você também quiser Uma dica aí Pra você masterizar Os seus beats Pra você postar aí No seu canal E afins Eu utilizei esse plugin Aqui muito massa Também Que é o Land R Mastering E o Arthur fez um ótimo vídeo Mostrando aqui Essa ferramenta É uma ferramenta De masterização automática Mas diferente Das que eram feitas Antigamente Essa aqui foi lançada Essa semana E ela é baseada Numa IA Que analisou Mais de 10 milhões De músicas Pra fazer um algoritmo Assim Que tá muito Muito interessante Então vamos ouvir Aqui com a Land R Mastering Esse beat finalizado Bem Sim Eu sei que você ficou Com vontade De ouvir esse beat completo E também comenta aí Se você quer que eu finalize ele E poste lá No nosso canal de beats É isso pessoal Um forte abraço aí Pra vocês Lembrando aqui No link da Bill Tem 15% de desconto Pra vocês utilizarem Essas ferramentas Da Land R E também Um link especial aí Pra vocês entrarem Na nossa lista VIP De Black Friday Tá bom? Perde não Tchau Tchau Tchau